Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes a gente demora tanto pra encontrar o verdadeiro amor, não é? Às vezes também a gente nem encontra. E muitas vezes a gente tem esse amor ali, na nossa mão, e acaba perdendo por bobagem. Há algum tempo eu conheci a Joyce. Foi através de uns amigos meus. Eu achei ela linda, maravilhosa. E quando nós conversamos então, eu achei ela mais interessante. Mas desde o primeiro contato, ela me disse que tinha acabado de sair de um relacionamento. Um relacionamento que foi longo. E que, naquele momento, ela não queria se envolver tão cedo com alguém. Olha, sinceramente falando, naquela hora isso não fez a menor diferença pra mim. Porque eu queria ficar com ela. É verdade, eu queria ficar com ela. Mas eu não imaginava que eu ia me apaixonar perdidamente, como aconteceu. Nós acabamos ficando naquele dia. Demos o nosso primeiro beijo. E eu gostei demais. Foi tão incrível que eu pedi o telefone dela e a gente saiu mais algumas vezes. Quando eu percebi, eu já não tirava mais a Joyce da minha cabeça. E eu via que ela também tava me curtindo. Mas aquele negócio de não querer se envolver, ainda ser muito cedo pra ela, aquilo acabava falando muito alto. Eu falei pra você, Lucas. Eu acabei de terminar um noivado de seis anos, imagina. Eu preciso ficar um pouco sozinha. Eu já entendo, entendo você. E já falei que eu respeito isso. Mas quando a gente gosta de alguém, sabe? Não tem como ir contra. A não ser que você não goste de mim de verdade. Eu gosto. Eu não gosto. É que você fala assim, sabe? E fica me impressionando. Tá tudo tão bem. Vamos deixar rolar. Eu não consegui entender. Eu sabia que ela tava gostando de mim. E eu tava gostando muito dela. Então, não tinha por que a gente ficar separado. Muitas coisas acabavam passando pela minha cabeça. Que ela queria ficar com outros homens. Que não gostava tanto assim de mim. E que eu tava até fazendo papel de trouxa, talvez. Aquela situação acabava me deixando muito, mas muito inseguro. Porque cada dia que passava, eu tava mais apaixonado por ela. Perdidamente apaixonado. A ponto até de eu me sentir um adolescente bobo, que tem ciúme de tudo. Que tem medo de tudo. E que... E que fica inseguro por qualquer bobagem. Claro que isso atrapalhava demais o nosso relacionamento. Eu não queria perder a Joyce. Pelo contrário. Eu queria ter ela cada vez mais perto de mim. Na verdade, eu queria ela só pra mim. Então, eu me esforçava pra não ficar pressionando. Tentava ser o melhor cara que ela já tinha conhecido. Só pra ver se, em algum momento, ela aceitava de uma vez ser a minha namorada. Eu vou falar que nós ficamos daquele jeito. Ficando, né? Sempre, mas sem assumir um relacionamento. Por uns cinco meses. Cinco meses assim. Sem assumir de verdade um namoro. A gente se falava praticamente todos os dias. E eu me encontrava com ela pelo menos uma vez por semana. Mas eu nunca tinha, por exemplo, conhecido a família ou os amigos dela. Cada vez mais, aquilo foi me incomodando. Aquilo não tava legal. Daquele jeito, não tava legal pra mim. Mas na minha cabeça, era melhor assim do que nada. Até que uma notícia mudou tudo. A Joyce me falou que tinha recebido uma proposta pra mudar de emprego. Mas que pra isso, ela teria que mudar também de estado. Ah, quando ela me contou. Eu fiquei arrasado. Eu vi o namoro que nem tinha começado terminando. É sobre isso que eu queria falar com você, Lucas. Eu tenho que ir no meu futuro. Mas eu também percebi que você é meu futuro também. Mas peraí, Joyce. Como assim? Eu não tô entendendo. Quando eu aceitei esse emprego, eu percebi que a única coisa que me deixava triste de ter que ir era deixar você aqui. Eu percebi que eu não quero ficar sem você. Mas eu sei que você também tem a sua vida aqui e não pode ir comigo. Mesmo assim, eu queria... Eu queria tentar, sabe? Eu queria que a gente tentasse ter um relacionamento à distância. Mas peraí, relacionamento? Você diz... Relacionamento pra valer? Sim, eu tô... Eu tô te pedindo em namoro. Você aceita? Claro que eu aceitava. Claro! Namorar com ela era tudo o que eu mais queria há muito tempo. Eu tava tão feliz com aquilo tudo, sabe? Tão feliz que eu nem quis ficar pensando que em menos de um mês ela se mudaria. Durante aqueles dias, a gente ficou mais grudado do que nunca. Todo santo dia, a gente se encontrava. Eu conheci finalmente todos os amigos e familiares dela. E ela passou a dormir na minha casa todos os dias. Tava parecendo um sonho. Um lindo sonho. Algo que eu sempre quis pra mim. Aliás, era exatamente isso. Exatamente como eu tinha sonhado. A Joyce era a mulher da minha vida. A gente fez muitos planos e combinou também que um sempre ia visitar o outro. a gente sabia. Não era tão simples assim. Porque ela ia pra muito longe e era caro viajar. Mas era uma promessa. Os dois estavam fazendo uma promessa um pro outro. A gente prometeu que se falaria todas as noites pelo telefone pra contar como tinha sido o dia e que faríamos de tudo pra aquela distância não ser tão ruim. Quando chegou o dia dela ir embora, foi como se tivesse morrido alguém pra mim. Verdade. Não tô exagerando não. Eu sofri demais. Cheguei a pedir pra ela que desistisse de tudo, sabe? Que voltasse atrás na decisão. Mas a Joyce sempre teve muita personalidade. E ela jamais abriria mão do emprego dos sonhos. Era importante demais pra ela. O problema é que com a partida aquela insegurança toda que eu tinha voltou a me atormentar. Eu passava o dia pensando no que ela tava fazendo. nas pessoas que ela tava conhecendo, nos homens que ficariam de olho nela porque ela era linda mesmo. Eu comecei a botar na minha cabeça que não tinha a menor chance daquilo dar certo. A distância ia acabar com tudo. Se eu ligasse pra ela e por algum motivo ela não me atendesse na hora ou visse que ela tava online e ela não me respondesse, pronto. Aquilo já me abalava. A Joyce sempre pedia pra eu ter paciência. Dizia que aqueles primeiros dias seriam de adaptação. Mas ela não tava levando em consideração tudo que eu tava sentindo, sabe? Ela não tava entendendo o tamanho da saudade que eu tava dela. Naquele primeiro fim de semana depois que ela foi, a gente não tinha combinado de se ver. Mas eu não aguentei. comprei uma passagem e foi. Eu queria até chegar lá de surpresa porque eu não tava aguentando mais de saudade. Então o que eu posso dizer é que eu gastei o dinheiro que eu nem tinha. Mas gastei feliz da vida. Foi muito especial reencontrar a minha namorada. Eu tava radiante, mas não foi do jeito realmente que eu tinha imaginado. Lucas, eu já te expliquei mil vezes. Tá corrido demais pra mim essa semana. Eu ainda tô conhecendo tudo, sabe? O lugar, as pessoas. Mas peraí, pessoas? Homens? Homens? Você tá querendo dizer homens? Ah, não, 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 não. Para, para. Pelo amor de Deus. Chega, Lucas. Pelo amor de Deus, eu não vou ficar tolerando isso. Você tem que confiar em mim, senão... senão não vai dar certo. Mas você também tem que fazer a sua parte. você precisa me dar mais segurança. Você que precisa parar de desconfiar de tudo. Isso é uma ofensa pra mim, entende isso? Eu sei, eu sei. Eu tava realmente muito paranoico. Mas é que eu não conseguia controlar, eu não conseguia evitar. Eu queria saber o tempo todo com quem a Joyce tava. Fazendo o quê? Falando com quem? Conhecendo quem? Sobre o quê que ela tava ali? Enfim. Não tava dando o tempo que ela precisava. E ela acabava ficando cada vez mais irritada com esse meu jeito. Você já tentou namorar à distância? Ou, sei lá, ter um casamento à distância? Meu Deus do céu, é muito sofrido. No último mês, a gente só conseguiu se ver num final de semana. E eu nem sei quando a gente vai conseguir se ver de novo porque tá ficando mais difícil. Quando a Joyce fala comigo à noite, ela é muito carinhosa. Sempre me fala o que aconteceu no dia dela, mas quando eu começo a fazer muitas perguntas, ela fica na defensiva. Ela diz que eu tô sendo chato, que é pra eu ter calma, ter paciência. Ela diz que percebe que não é por interesse que eu pergunto tanto, e sim porque eu tô desconfiando dela. ela tem razão. É verdade, eu não consigo ficar em paz, sabe? Longe, essa distância, eu fico vasculhando nas redes sociais dela, dos amigos, das pessoas que eu sei que ela tá trabalhando. Olha, é difícil. E isso tá acabando comigo. Eu não tô bem. Não tô mesmo. Mas eu amo essa mulher, eu amo a Joyce, e eu não consigo nem por um segundo me imaginar sem ela. é um grau de dependência, é... é um vício até. Sabe do que eu tô falando? Eu tô viciado nela. Eu acho que eu escrevi pro Quem Ama Não Esquece com um único intuito. O de receber ajuda. Eu quero ler, eu quero ouvir comentários, eu quero que você diga pra mim se você já passou por isso. E eu quero entender se isso vai dar certo. Namoro à distância, pode dar certo? Eu preciso de ajuda porque hoje eu me sinto, sei lá, eu me sinto numa eterna espera. É como se a minha vida não andasse mais e eu só ficasse dia a dia esperando pelo próximo encontro e pela próxima vez que eu vou ver a minha namorada. Isso não é saudável. Será que eu deveria desistir de tudo antes que eu me machuque? Ou que eu... O que eu machuque é a Joyce? Eu preciso tanto ouvir histórias de namoro à distância que deram certo. Isso vai ser importante pra mim. Porque o tamanho da minha insegurança está tirando a minha paz. é o próximo encontro e o próximo encontro de novo. É o próximo encontro